Você pediu! Então toma em cash! Toma em cash! Toma em cash que eu sei que tu quer! Qual dinossauro você seria? Ah, o dinossauro é pirocodátilo alado! Toma em cash! Toma em cash que eu sei que tu quer! Mister M! Jarafinha! Jarafinha! O macho lá na baia anda é sério! É o ômega 3! Esse podcast tá fadado a um insucesso, cara. Toma em cash! O podcast dos irmãos Piolaga! Aqui estou eu representando o bruxo The Flash. Um ator que na vida pessoal não arrumou um monte de treta. Está prestes a ficar desempregado. E ao meu lado eu tenho o próprio Double Dwarf. Ok. Houve um equívoco. O Double Dwarf. É o Double Dwarf. É o Double Dwarf. Como está quase sempre sob o efeito da droga, ele não tem força para trabalhar. Double Dwarf, eu estou aqui falando que eu assisti Animais Antárticos Segredo Double Dwarf. Maravilhoso. O problema é que você não assistiu. Eu acabei de dizer, por que o Double Dwarf não assistiu? O Double Dwarf estava criando conteúdo. O Double Dwarf está criando conteúdo. Isso não é aquela coranha, né? Não! Então aqui temos uma pessoa que não assistiu não sei nem por que vai dar opinião. Falando de mim Eu nunca fui lá muito fã da saga Harry Potter Mas respeito Já assisti todos, acho Ok, sei que existe Uma quantidade absurda de fãs E Animais Fantásticos é pra esse tipo de fã Que quer ver mais sobre Harry Potter Porque acontece antes de Harry Potter E o Dumbledroga É o velho do futuro Só que no passado Eu já assisti Animais Fantásticos 1 Não lembro de nada porque não me interessou Isso é um mau sinal Quando o filme te marca, você lembra Assim, Animais Fantásticos 2 Não lembro de nada porque também não me interessou Só sei que nosso amigo O Johnny Depp Não tá no terceiro porque ele sentou a porrada na mulher dele É a maldição desse filme O Flash tá ferrado Mas o Flash tá no filme É baguncinha Até onde eu sei, nosso amigo O Johnny Depp Foi arrancado do filme Porque teve treta com a mulher sentou a porrada Não sei o que que foi Tá fora E temos agora esse que De início eu posso dizer Foi o que eu mais gostei dos três É mesmo? É, que me interessou Que eu me diverti Não vai ter spoiler, né? Sem spoiler Pra começar O primeiro segredo do Dumbledore Você já vai falar É mesmo? Ô Dumbledore Que segredo que é esse? Bagusseiro Alguns fãs podem ficar incomodados Outros não Eu como não sou Provavelmente tanto faz Eu só fiquei confuso Ô louco Que bagunça que é Pra esses bruxos aí E o filme se desenrola Nesse segredo do Dumbledore Mas esse segredo principal Não é Por causa desse segredo Que toda trama acontece Entendeu? E você vê que ele teve Uma confusão no passado Bagunça Teve uma bagunça no passado Que graça essa bagunça Ele tem um laço lá Com o vilão Certo E um quer matar o outro O vilão é aquele ator Que fez o Hulk 1 lá É legal aquele ator Ele não quer matar ele Por causa desse Que já tem esse conhecimento Claudio Madsen Claudio Madsen Eu tô falando Eu tô falando Ele não quer matar ele Porque ele tem Já se conhece De tretas De baguncinhas passadas Não é Você assistiu Mas ele ficou Então você cala a boca Uma coisa que sempre Me incomodou Nos três animais fantásticos O protagonista Que é o Bocó Que é o mega tímido O personagem mais mega Aquele moleque horroroso Adoro homem assim Da cabeça meio esquisita Ele não tem nada de legal Pra mim Em nenhum filme Ele só fica assim Ah o tio não Não vai mais Comigo É um tortinho Esse aqui É um tortinho Esse aqui Esse aqui É esse Ele todo se vê assim Fala do meu free fire De novo cara Porque ele é tímido Ele fica Ele não tem graça Pra mim Então graças ao Jude Lock O Dumbledore O The Flash E o vilão Que ele anda Porque eles são Muito mais interessantes Que o protagonista E por aquilo Que conhece o gordinho Que é o Zé Comédia Sempre consegue Ter as piadinhas Boas até Porque se Harry Potter É totalmente infantil Esse é muito mais sério Sempre foi Então eu vi o trailer Antes né De fazermos esse game Viu Pelo menos pra eu ter Uma ideia Que acontece Porque eu também Não sou fã Não sou fã Nem um pouco Você não dizia Eu acho que Harry Potter Aí é o Star Wars Da molecada nova Aí Tem o da fã Isso aí Eu não duvido E acho E valorizo Mas é uma coisa Pessoal Aí eu vi Esse trailer aí Ah p*** que me pague Eu vou dar um exemplo Senhor dos Anéis Goddance Eu amo Hobbit Você acha que você gosta Só porque você é fã Aqui é a mesma coisa Harry Potter Acho que é a galera Não você vê esse Eu gosto Porque o Harry Potter Tem muita homenagem A Harry Potter Ah lembrei Lembrei Aí eu vi Que tinha O Rucon Porque ele mudou de assunto Aí tinha O Gordinho Comédia E aí tem que ser preocupado Também Que o pessoal sabe Que ativamente Nós estamos Casquetando Com muita comédia No Silves E aí você Agora já O Gordinho Comédia Tem os dois anteriores Não sei qual que é a novidade O Gordinho Comédia Sempre teve Eu acho até engraçadinho Até que ele Ajuda o filme Você acordar um pouco O filme é muito lento Tem feitos especiais Incríveis É uma produção Mega Power Da Warner Mas nunca me empolga É demais O próprio protagonista É meio sem graça Todo mundo é meio sem graça A coisa vai desenrolando Temos a brasileira Que eu sempre fico feliz Quando os brasileiros Estão nos filmes Mas infelizmente Ela falou quatro palavras No filme inteiro Mas meu irmão Eu queria estar lá Sem falar nenhuma palavra Por isso que eu estou dizendo Ela abriu as portas Para o trabalho dela Todo Para que ela continue Fazendo Continuações Aí Mentira Olha Agora você Antes também Enquanto você estava lá Eu estava dando uma pesquisada Eu ouvi alguns reviews Não assisti lá Mas vários Pessoal ali Que entende Até umas mil vezes mais que nós Parece que não estão Tão Assim 100% Alegre com o filme Vinha pessoas No cinema Eu acho que é totalmente Assistivo Perde os três O final tem luta De tipo Star Wars Aqui de vara Tchau Tchau Um pouco mais Mais ação Dos raios Dos bruxinhos Mas em todo momento Nenhum momento Eu fico empolgadaço Eu só fico levando Momentos de um pouquinho De paz e da risada De monstros curiosos Foi hoje assistir o filme Porque era pré-estreia E a gente tinha que fazer um vídeo Fala a verdade Óbvio que eu fui ver Porque a gente tinha que fazer um vídeo Mas não sou fã Então assim Eu acho que dos três É o que mais me empolgou E que eu não dormi Que no segundo eu quase dormi Tem um final Quase que empolga Mas no geral Ele fica pro ok Ok, ok Acho que os fãs do mundo De Hogwarts Vão ter alguns momentos De felicidade Por ver Hogwarts Por ver o Dumbledore Mais da origem É, mas Pra mim falta esse filme Acender Você vê e falar Uau Ver os monstros fantásticos E falar Nossa, que monstros É sempre os monstros Falta os monstros É um negócio mais exagerado Falta a finita O carro pulando montanha A gente explodindo Falta um pouco de emoção Dá pra ver numa boa Acho que os fãs tem que ver Tem que ir Tchê Note Se você sente 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 Não postaram uma nota Mas posso mostrar a habilidade Da minha varinha É Só pra limpar E pra eu cantar É muito Conceição 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 Falando em magia Vou deixar com vocês Aqui um momento mágico Também no mundo Os animais fantásticos Da terra Os animais fantásticos Reais também Tem muita magia Ok, ok Houve um equívoco Pela minha parte Que agradeço a compreensão E lhe peço desculpas Quantos são? Loxa aí, irmãos Pia logo Pega a mesa de mim Pique Upro e todas Nossas porcarias Aqui Loxa Pô 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 Pô